3, 2, 1, taca na tela, taca na tela, a nossa primeira queda, agora sim senhoras e senhores sejam todos muito bem vindos a primeira queda na nossa liga do gold e já tem gente se complicando bisnaguinha, se liga, isso que não pode hein, e o pau tá quebrando senhores, pra vocês entenderem, tá aparecendo ali ó, o boazão já dropou o mates. O time foi eliminado, rapaz, 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 é isso que mora, aí que tem um problema, e olha o Antônio, vai pegando e escobar, é o que eu tô dizendo, o que que pega é muita gente no mapa, então talvez vocês não vão conseguir ver, mas o que o vídeo vai tá informando, tá, o que o vídeo tá informando tudo pra vocês, fiquem de boa, e aí tá a informação, onde o gás se aproxima, hein garoto, vamos nessa, começando bem devagar, bem suave, a primeira queda pra vocês que estão em casa, já compartilha bastante, para o pessoal de homen, pra ficar tudo is perfect, enquanto isso a gente vai observando, tudo com o nosso corpo na mão e o chat, hein, rapaz, olha, só tem pulga aqui, tem a França, Pazera da Turquia, um beijo pra vocês, aquele abração, viu, aquele abracinho legal, alô Drake, ó o Antônio, novamente aparecendo, conseguindo aquela dropada, pode ficar tranquilo, pessoal, que a gente tá ali tentando solucionar esse probleminha, o spec já tá aparecendo pra vocês, o importante é isso, vai dar bom, a única coisa que eu falo pra vocês é isso, vai dar GG, pode crer ou não pode crer? E aí, Lu King, como é que você tá lindo? Aquele abraço, tamo junto, rapaziada gosta da resenha, né, a tropa gosta da resenha, slow motion, podem ficar todos numa nice, deixa eu ver aqui no Twitter, Mandar um beijão pro Bolotinha, no Bolotinha, tá aqui na torcida, falou o Luan, né, dizendo que ele é o melhor, será que o Luanzinho é o melhor? Calma lá, calma lá, né? Olha o Vitor, cara, sabe, pega, pede seu pai pra mim adotar, não quero trabalhar, aí fica fácil, né, Vitão? E o que eu fiz, não para, hein, mano? O que eu fiz, não para, olha o boyzinho, ó, pra cima do empezeira, lembrando que esse ícone ali do bonequinho no chão é porque dropou, tá, pessoal? Então, não é que o cara já morre de vez, tem a possibilidade da rissada, lembrando que o campeonato é Du, né, conseguiu a dropada, tem que finalizar. Então, se eu não conseguir finalizar, e o Du chegar, consegue rissar, com a metade do HP, né, isso é importante a gente explicar pra vocês, e consegue voltar. Demorou-os? Demorou-os, demorou-os? Ó, a Deise mandou aqui no Twitter, ó, que estrutura que o Sapeca fez pro camp, absurdo, olha essa transmissão, que F. Alô, Deise, um beijo pra, um beijo, tá? E mandou isso, que isso sirva de lição pra quando se quer ir, algo fazer acontecer, independente, unicamente de você. Muito F, a iniciativa dele. Deise, beijo pra você, mensagem assim alegra demais o meu dia. Mensagem assim alegra demais o nosso dia. Coisa linda. O prêmio pro MVP, um ano de compras no mercado do Sapeca. Aí sim, bô. Um ano de compra gratuito. No ticket. E aí, minha produsa? What's the problem here? Fala comigo. Infelizmente, não vou conseguir assistir o campo do SPK, mas espero que tudo dê certo. Já deu, Pedrão? Voltou, voltou aqui pra mim, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo, tá, pessoal? O Birão, chegando aqui agora... Chutei os fios, Caicão. Ele chutou o fio ali do nosso Swift. E teve que renunciar tudo de novo, então... Hashtag marretado no Birão, né? Peço perdão pelo vacilo. Não pode, Birão. Caicão, tava no caminho. Ah, tá lá. Chutei, mano. Vai ficar na minha frente? Vai colocar o fio na minha frente? Pô, mano. Pô, mano. É, os dois pés na porta. Não, não é assim, Birão. Fomos beitados, Caicão. Foram beitados? Beitados. Não, calma, 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 pessoal. Calma, pessoal. Um pouquinho de paciência. Ó. Vocês vão ter mais um pouquinho com a gente? Um pouquinho. Não faz mal pra ninguém. A última tentativa. É, não. Não faz mal pra ninguém. Uma pacienciazinha. Vocês querem que a gente vá embora? Tranquilinho. Querem que a gente vá embora? A gente vai embora, pô. Se você me pede, pô, competitivo. Algo diferente no 5M. Aí, ó. Só preciso mesmo de paciência, pessoal. Só. E fé. Só preciso de paciência. E fé. Muita fé. Muita fé. Fé aqui tem de sobra. É 50-50. 50-50. 50% de paciência, 50% de fé. Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé. Igual o profe show do Xebugo de Corinthians. Fé, fé, tropa. Fé. Aí. Cabelinho tá onde? Cabelinho traiu. Só que a relíquia vai entender essa referência. É uma bela piada, viu, Caicão? Tipo cena de novela. Uma bela piada, Oca. Essa música, meu Deus. Ela é muito linda. Ela é linda. Esse mundo tá um perigo, Caicão. Tá, tá um perigo. Literalmente o perigo que vai jogar daqui a pouco, né? Só novidades, é verdade. Só news. Periguinho. Rapaz, muita gente seguindo o canal. Tamo junto, hein, tropa? Segue aí, manda aquele subzão. Um presentinho, né? Deixa eu ver aqui. Mano, tem muita gente, cara. Eu não consigo acompanhar esse negócio. Deixa eu dar atualizado aqui. Vamos ver os elogios, hein? Os elogios, hein? Ó, me larga. Eu só quero assistir esse campeonato. Vai assistir, bebê. Vai assistir. Fiquem tranquilos. Confia. Agora é assistir o campo do SPK. Boa, Duda. Parece que tá saindo. Será? Parece que temos um... Temos um mundo aqui. Opa, opa, opa. Oh, yeah. Ó o MD. Tipo, tá bonito, tropa. Tá muito bonito. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar. Tá muito bonito mesmo. Independente desses primeiros probleminhas aqui, tá muito bonito. Daqui a pouco vai ser mostrado aí pra vocês de casa. Mas dá certo, galera. Pode ficar tranquilos. Vai acontecer. Já está acontecendo. Ai, Caio. Vocês acreditam no milagre ou não? Pô, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, senhor? Com todo mundo aí, ó. No chat. Com amém. Amém. Amém no chat aí. Ah, glória, glória, aleluia. Eu queria... Opa, opa. 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 Será? Será. Será que tem um jogo, literalmente? Não tem nome. Não tem nome. Não tem... Ok. Agora não. Acho que não. Já, já teremos. Já, já teremos. É o papo da paciência, Caio. É o papo da paciência. No começo aí. Deu tudo muito errado. Não deu nada certo. Mas agora a partida está rolando. Já está nos finalmentes dela. A gente não vai dar RR para não ter nada do tipo. E... Pode mandar, Caicão. Você que está na rada aí. A gente vai olhando a safe aí logo menos. Está o canalha na tela aí também, ó. Está aparecendo o Gordinho. Olha aí, ó. Olha o homem aí, ó. Então, senhores, só para vocês entenderem. A partida já estava acontecendo. Deu apenas um bugzinho do spec para a gente. Mas ali já está rolando. Então, quem der a vitória aqui, vai fazer aquela pontuação. Então, amém, senhores? Amém. Então, vamos embora, Felipe. Porque o jogo está acontecendo. E algumas fladuas já foram de base. E o perigo de boinha. E olha o look. Para cima do Madraque. Consegue a dropada. Vamos ver se ele vai conseguir a finalização. E o perigo ali de boinha. De boinha. Mas o HP dele já foi um pouco danificado, né? Já tomou. Está com o goleite ainda. O armamento ok. Lembrando que as munições infinitas, né? Infinitas. Não tem esse problema de... Exato. Olha o facado. Olha o facado. Você se matou aí, facado? Está bem, facado? Você está bem? Olha o gorodinho. Para cima do VG. O que o vídeo já começa. Bem animado. Por enquanto, o Luan aqui no esgoto. O Gozink é um dos favoritos, né? A fera. Dois e sete. Ele mesmo. A fera. Gorodinho. Está por aqui juntinho. Com o seu apladu ainda. Está com o seu colete. Tudo bem equipado. E olha só, hein? Aqui vai rolar, hein? Um, dois, seis, dois aqui. O pau vai cantar. Tem o Injo ali na parte da direita também. Vem fazer essa marcação. E agora é o momento do avanço. Está safe, né? É a hora que vem a rotação. Opa, opa, opa. E olha o Gordin. Para cima. Tem uma trocação agora. O Trivel vai pegando o perigo. Gordin faz a tende para cima dele. Já era um abraço. Gordin, aí você se complicou. Vai caindo mais uma dupla, hein? Mais uma. Rapaz. Trivelinha ali agora vai ser ressado. Consegue trazer. E o Gordin já volta para casa junto com o perigo. Já foi de lobby, já vai para o próximo. E o Trivela e o Ninja vem forte aí, ó. Rapaz do céu. Fala dele. Meteu de Trivela, literalmente. Foi de trivela, papai. Vamos nessa, Trivela e o Ninja. Já começa muito bem a safe. A Gia tem uma informação. Puxando ali mais para a direita. Muitos times já adentrando a safe. Olha o cristal. Prazer no JN. A briga não para. Muita gente. E olha o tanto de gente que tem dentro do gás. Mas... E ele foi pego, hein? Foi pego pelo índio dentro do gás. Vamos nessa agora. Não vai conseguir voltar para o jogo. A complicação vai tomando conta. E agora o que vai fazer? Tem um gás. Ninja. É só ele para tancar. Índio. Vai dropando. Bx7. Segue no solo. Miqueias. Gui também. Vem trabalhando. Que eu fiz de maroto. Olha o Ninja. Esse strafe. Tenta. Faz ali a rolagem. Muita gente para cima dele. Olha o spot. Mexe um para um. Tem um índio. Marcando e já era Vineco. A dupla 3-34 vai caindo também. O Vineco agora fez a parte dele junto com o índio, hein? Amassou ali em cima do Trivelo e do Ninja. Levaram a pior. E é rotação. Rotação. Tiro comendo. Mas você percebeu que o problema de você fazer essa rotação atrasada é que acontece isso. Então. Vai ter o gás para danificar o seu HP e o colete. E vai ter uma dupla dentro da safety marcando. Então se atrasar bastante, o problema é aí que mora. Mas olha agora aqui, fio. O pau quebra. O Mário. Olha o pug. Disseram dele, né? Olha o Lanzinho. Olha o ômega. Vai trombar aí, ó. Dupla forte. Lanzinho é 7. Olha o Krois, ó. Pug e o Krois chegando. Pelo outro lado tem uma facada. Junto com a sua dupla. Por aqui bem de boa. Mora para cima. Vai se automutilando. Eita, está difícil, hein, Mora? Lula segue na tela. Índio Veneco. Vindo dentro do gás. Olha o quilômetro. Pode aprontar, hein? Pode pegar todo mundo. Look. Para cima do Gui. Vai pegar esses gotinhos agora para fazer esse avanço. Tem o Louquinha ali na marcação da parte de fora, hein? Pode pegar esse avanço dele. Olha o homem. Facadinha. Look novamente para cima do Gui. Facada. Faz essa marcação pelo Ferro Velho. Nesse spot agora. Nossa, olha. Será que ele pode ser surpreendido pelo Pug e o Krois? Ele pode muito bem, ó. Está bem posicionado ali o Pug e o Krois. Mas ele está safe. Está fazendo o caminho safe ali. Acho que vai dar certo. Ele já está com uma baixa também, né, o Facada? É. Está com uma aqui ali no quadril dele. Está bem de boa. É uma rota. Lembrando que é a nossa primeira queda, senhoras e senhores. Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. É. A Liga Got chegou daquele jeito. Revolucionar e agregar demais para o nosso 5M. Nosso GTAzinho gostoso. Enquanto isso, aqui tem um 30, zero eliminações. Mas tem muita gente nessa parte superior, hein? Ave Maria. Bem populado. Estão muito bem ali. Nossa, vozinho. Pegou ali. Coisa linda. GP. Para cima do Bisnaga. E olha a Suzy. Olha a Suzy. Olha a Suzy querendo o game. Para cima do Veneco. Vamos ver se ela consegue essa finalização. E o Artuzão muito bem posicionado nessa ponte, hein? Muito bem também. O Tutuco. Bem forte, hein? Rapaz. Enquanto isso, o Krois e o Pug estão no solo. Olha o problema. Ih, eu acho que caíram, hein? Caíram o solo. Parece que pegou eles aí. Pug, Krois e Avon de ralo. Cedo nessa primeira queda, se complicando. Boyzão. Veneco para cima da Suzy. Olha o índio. Vai caindo também. O time do índio e do Veneco vão de base. Olha a Suzy incomodando. Mas ela vai caindo também. Caiu, mas levou junto. É aquela trade perfeita, né? É a troca, né? É a troca, né? Ave Maria. Isso é um playboy, cara. Está aqui fazendo esse avanço. Está com a sua eliminação. Colete pela metade. Luan. O que é isso aí, rapaz? Está sangrando ali, menino. Colve ali. Tem que colocar o tampa, né? Para não sair o sangue. O que é isso, rapaz? Mas está tranquilo. Tem um jogo. Vamos ver agora. Nosso Speck vai tentando pegar, buscar, né? Essa briga. Essa loucura que vem tendo para vocês. Babi para cima da Babi. O time 26 vai caindo também. Olha o canalha. Sampaio. Nessa troca agora. Tem um Duduzinho na frente dele. Vai pegando aquele cover. No X-Trafe agora tem que ser perfeito. Marcação. Tem um gás chegando. Para incomodar. É pouco tempo para ele tentar fazer essa proteção. Lá na frente tem um playboy. Marcando também. Eita, playboy. Olha o boyzinho. Vai se complicando. É o gás, será? Essa aqui? Eu acho que eu nasci. Ó, tomou. Nossa senhora. Olha o Duduzinho para cima do Sampael. Nossa, Duduzinho. Essa aí doeu, hein, garoto? Conseguiu colocar perfeitamente. Enquanto isso, secretário. Vai caindo para o gás também. O time de 18. Vai se complicando. Todo mundo atrasando. Essa rotação, GP. É o nome da feira agora. E olha, você percebe, né? Tem poucas equipes dentro da safe, né? Sim. Tem muita gente para rootar aí ainda. E a safe já está fechando. Enquanto menor, mais gente. Mais escuro como, Kaique. Ave Maria. O playboy ali pegou. Look para cima dele. Do boyzão. Olha o Batata caindo. Estevinho. Nossa, Estevinho. Ele pegou dois. Jogou uma barbárie. Dois caras na mão dele. É o que eu vi de estar louco. Boyzão. Vai caindo para o look. Olha essa safe. Playboy tentou. Para cima do look agora. Nesse um para um. Calau. Vem chegando o playboy. Vai marcar o look agora. Olha esse confronto. Mas ele vai tomando de lado. E tem o Icardi também nas costas dele. O Gás vai danificando. O Karolz para cima do playboy. Vai pegando mais uma eliminação. O D21 é eliminado. E agora, hein? Agora eu quero ver o Miqueias. Vai pegando o look. O canalha para cima do Duduzinho. E ele finaliza. Será que fez a boa? Será que fez a boa? Está dentro da lojinha. A pergunta que fica. Será que vai marotar? Porque daqui a pouco o Gás está chegando, hein? Está jogando safe. Ave Maria. E a Karolz está tomando dano do Gás. Será que chega? Chega nunca. Aí não chega nunca, Karolz. E foi pego, né? O playboy. Rapaz, o playboy está malandrinho, né? Ele está jogando sempre com beirada de safe. Com o Gás chegando. E pega sempre o galanguinho que vem dentro do Gás. E olha o Miqueias, vai rotando com quatro kills. Quatro eliminações, hein? Muito forte. Olha o Miqueias querendo o jogo. Até o momento, se eu não me engano, pode ser o MVP da nossa primeira partida. Arturzão, para cima do Grodin. SX, vai caindo o jogador. Miqueias. É você e você. Olha o Facada, vai caindo para o Gás. O Duduzinho, para cima do canalha também. É um kill feed bem movimentado agora, Miqueias. E aí, garoto? Está tancando o Gás. Será? Está tentando rotar. Está foco com leite, então está safe, né? Está safe. Fodou um kit ali e está bem. Está vivo. Luazin, zero eliminação, hein? O dele já foi. Número 22. Está solo abandonado. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Tem o Samombay ali pela esquerda. O Xerere e o Luazin. Vamos ver. Está completa, pladu dele. Mais à frente. Tem uma marcação. Em cima da ponte. Tem uma marcação sincera para cima dele agora, hein? Rapaz. Primeira partida, eu gostei, Albirão. Bem movimentada. Sim. Rapaz. Safe fechando ali. Mano, quem tiver... Peste da favela do Bilili. E a ponte ali, olha aquela do... Como é que está bem? Está bem demais. Em cima da ponte ali. Em cima da ponte. Na safe. Tranquilinho. Rapaz. Será que o Miqueias vem na direção do Lua? É a pladu do Artuzão, hein? Ele mesmo. É a dupla do Artuzão, hein? A noção de posicionamento perfeita. Olha o MZ. Está bem demais. O Solon e o Tutu. Hum, rapaz. O que eles vão fazer aqui nessa ponte é uma barbárie. Aulas. Artuzão. Aulas e aulas. Claral vem chegando por ali também. Conseguindo a dropada. Neste momento. Você que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. É apenas a primeira queda. A segunda, talvez, a gente vai ter identificação de quantos players. Vai estar vivo, morto e tal. A produção vai fazer essa boa para nós. Vai melhorando aí. Sim, sim. E vai ter... Vai ter... Opa! Nossa Senhora, GP. Passou, tomou. Ele pegou agora a perfeita. E ele está de boa. Três eliminações, hein? Forte também. Três caramão dele. Artuzinho. Tranquilinho. Em cima da ponte. Cara, eles vão morotar demais aqui, cara. Vai demais. Dezembro abaixo dói, né? Dói. Nossa Senhora. Olha o baseado. Para cima do Antônio. MZ, para cima do Dieguinho. Consegue essa dropada. Garoto Locking. Locking. Zero eliminação, mas foi visto, hein? E quem está mandando é Adivinha. 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 Só o nome dele. De cima para baixo. E o Miquel mais um. Rapaz, o Miquel está com cinco kills, senhores. Cinco eliminações na mão do Miquel. Que mirinha, Miquel. E está bem posicionado, né? Está bem. Tem muito cobre de cima, não toma. Está maroto. Está rotando ali safezinho. Sim. Vai fazendo um dele. Parece que está solo também, Mimê. É o que parece. É isso mesmo. É o 32. Tem o Luan ali na esquerda, próximo a ele. E o Gein já vai encostar, hein? Vai ter x1, hein? Vai tomar aí, ó. Locking e Miquel. Será? Será? O Miquel sabe do Locking, eu acho. Já tem essa infoprefeita, hein? Samambaia está em cima, parece. Qual é isso, Miquel? Para mais a mira, se concentra. Ele está solo agora. O Chate Amanda, Grota, é França, é a Turquia. Você que está chegando agora, já manda a sua torcida. Para qual dupla vai? Quem vai ser os campeões? Ou as campeãs? Muita gente que está solo aí sem a dupla. Parece que você está optando por comer a beirada do gás, né, o Caicão? E aquilo também. Safe. A importância da colocação. Top 15 pontua. Pontua. Então é mega importante você segurar o máximo que der. Todo mundo comer na beirada do gás, mas quando ele bater, todo mundo rota de uma vez e aí... Quem está dentro da safe, igualmente a dupla que está em cima da ponte, vai comer com farofa, filho. Vai comer com ovinho com farofa. Luan, é o nome da fera, de boinha, marcando, zero eliminações. Reassou ele também. Vai garantindo posição. Mas agora o gás chegou, hein, Lulu? O gás chegou para você. Vai ter que fazer aquele avanço. Mas aí vai pegando o Lokeng. O time 22 vai caindo. Ele só esperou, filho. E streifou, bateu, voltou. O 1 vai caindo. Mas olha só o Artuzão. Mexe um para um para cima dele, hein. É para cima do Miquel. Artuzão. É cinco kills na mão do Mimi, tá, filho? Vai tentar. Será que vai mesmo? Mas o Miquel preferiu não trocar. Não trocou. E parece que o Artuzão lá de cima caiu. Tomou para o MT de algum lugar. O Tutuco parece que caiu lá em cima. Tem que ver se vai conseguir ter... Nossa Senhora! Lokeng! Uma máquina, garoto! Ele pegou nessa Arapuca perfeita aí no esgotinho. Falou, você vai correr para onde, Birão? Vai para lugar nenhum. Vai correr para o lobby, Caicão. Vai correr para onde, garoto? Eu te pego. Mas agora tem ele. O garoto MT. O Samambaia vem chegando. Neste confronto sincero. E lá embaixo tem gente também. O Gás vem cortando. Agora eu quero ver quem que vai ser o literalmente... O rei aqui do God. O garoto MT. É você, tá, bebê? Olha o Lokeng. Na parte inferior. MT. Tem uma informação dele. De cima para baixo. Vai doer demais. E o rato está lá embaixo junto com o Xerere, hein. Está lá embaixo junto com o Xerere. Ô, Xerere. É difícil falar o nome aqui. Xerere, a ferinha. E se fechar na ponte, ficar em cima e embaixo? Quem é que tem mais kits? Depende. Porque se fechar em cima e tiver um pin, você não consiga. Nossa, Samambaia. Samambaia. O Estrefinho Safadinho. Pegou em cima da ponte. A ponte não é tão suave assim não, né? Da ponte para cá é mais difícil. A pergunta é que fica. Será que a dupla do MTZ vai chegar a tempo para ressar? Vamos ver aí. Estava tentando engatinhar para a dupla. E olha o Loquim. Ele foi pego agora. Garoto Loquim. O que me parece é que o MTZ não vai ser rissado, hein. Vai ser finalizado contabilizando. Mais uma aqui para o Samambaia. O gás é fechando. Como é o nick dessa feira? Kolarov. Kolarovski. 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 Estevin no Morro. E olha o Samambaia. Vai pegando. MTZN. Vai sendo finalizado agora. Estevin joga demais. Muita cautela. Em cima do Morro quem monitora é ele. Olha o FX. Kolarovski. Do Estevin aí. Os dois do Morro. Bem posicionados. Muito, muito bem. Muito mesmo. E olha o Xeriri aí. Para cima do Samambaia. Vai pegando. O Estevin para cima do Rato RJ. Agora a briga é no Morro. Agora a briga é no Campaute. Xeriri. Vai se movimentando. E Estevin. Vai pegando o garoto FX também. Olha essa brincadeira. Estevin está querendo o jogo. Ele está batendo nos peitos falando. Aqui quem manda sou eu. Aqui na Liga Gote eu que mando. Mas será, Estevin? Que você vai tancar e ele manda bala. Olha só. Para cima. E já foi? Já foi? É isso mesmo? É isso mesmo? Então coloca na conta. É vitória! Estevin FX. FX Estevin garante. A primeira vitória de seis. E fala. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda é a gente. E começa com o pé direito, hein Virão? Começa bem demais. Já lá em cima da tabela. É importante começar bem já assim, ô Caicão. Sim. E já vem mais confortável para a próxima queda, né? Sim, sim. Forte demais essa dupla aí. A gente falou que o Estevin só queria dar rolê de carro. Olha o rolê de carro dele. Aí respondeu na bala. Ele e FX muito forte. Muito bem posicionado. Fechou bem ali para eles. E amassaram. Amassaram. Senhoras e senhores, já floda. Estevin e FX. FX e Estevin que vieram para a joga agora e mostrou que no PVP, aqui no 5M, quem manda são os dois. E a vitória da primeira partida fica com eles. É, exato. Virão, surpresa? Surpresa não, Caicão. Não, né? Já dava para se esperar. A dupla muito forte. A dupla dos laranjas aí também, né? Sim. E bem forte. Nada fora do comum. Sim. Tudo normal por aqui. Já tem experiência os dois também. Já jogaram baguncinha, então... Ave Maria. Vamos nessa. Então, chat. Gostaram da primeira? Fala para nós. Estamos... Curtiram? Vai melhorando. Sim, assim, é degal para o degrau. Então, fique de boa. Bem gradiente mesmo. A primeira ali, a gente conseguiu colocar jogo, né? Conseguiu colocar jogo. Essa segunda, eu tenho certeza que vai ser, ó, filhazinho. Porque vocês vão ter a identificação e a informação de quantas pessoas ainda têm...